Olá pessoal, eu sou o Matheus do Brasil. Tenho mais de 10 anos de experiência na área de tecnologia. Comecei como desenvolvedor e fui subindo até o cargo de líder de equipe. Na minha carreira, trabalhei com muitas tecnologias, tais quais como C Sharp, Node.js, MySQL, Angular, Vue.js, entre outras. Fui apresentado a Turing depois de assistir os seus vídeos nas redes sociais. Me interessei pela empresa porque eu procurava flexibilidade e autonomia. Eu me registrei na plataforma deles e tetei os testes da Turing. Eles testaram meu conhecimento sobre estruturas de dados, algoritmos, programação funcional e avaliaram como eu resolvi os problemas lógicos. Então a Turing me conectou com uma das maiores empresas americanas de tecnologia. E agora eu estou trabalhando lá como engenheiro de software. Eu já estava trabalhando remotamente antes de ingressar na Turing, mas aqui o ambiente de trabalho e a experiência são muito melhores. O equilíbrio entre a vida profissional e pessoal é ótimo e eu sou muito mais produtivo. Eu também estou amando a cultura global daqui. Tenho colegas dos Estados Unidos, da Índia, do México e até da Europa. Atualmente eu estou trabalhando em um projeto de inteligência artificial bastante empolgante, algo que eu nunca fiz antes. Estou aprendendo muito e também estou ganhando muito bem. A vantagem adicional de ser pago em dólares americanos é muito significativa por causa da taxa de câmbio. Acredito que qualquer desenvolvedor experiente pode se beneficiar trabalhando com a Turing. Se você deseja as melhores vagas remotas com as principais empresas dos Estados Unidos, acesse inturing.com e faça o seu primeiro teste agora.